O desporto sem concorrência O desporto sem concorrência O desporto sem concorrentes a abandonar o mercado Mas essa tentação pode sair cara Porque existe um árbitro atento Quando detecta um comportamento lesivo A autoridade da concorrência Faz o que qualquer árbitro faria Põe fim à infração Aplica multas Tanto às empresas como aos administradores Ou diretores Impede as empresas de concorrerem Em concursos públicos Para não voltarem a lesar os interesses dos contribuintes A autoridade da concorrência Impõe medidas que promovem as condições concorrenciais nos mercados Para que as empresas se possam concentrar No que realmente interessa Trabalhar para termos consumidores mais satisfeitos Empresas mais eficientes E uma economia mais competitiva Porque ao concorrerem entre si Para conquistarem clientes e gerarem lucros As empresas tornam-se mais produtivas Mais eficientes Reduzem preços Satisfazem as necessidades dos consumidores É por isso Que no jogo do mercado A concorrência é importante E as regras também Com Fair Play E as regras também